Ladies and Changements, estamos aqui hoje no segundo melhor podcast do Brasil, que é o primeiro vocês escolhem a sua preferência sempre, é verdade, se você gosta de pó de paz, se você gosta de Vênus, inteligência limitada, flow, o problema é seu, nós não queremos ser o seu favorito, queremos ser o seu segundo podcast, exatamente, esse é o nosso foco, humor acima de tudo, Deus acima de tudo. De nós, e com essas palavras, hoje vamos receber um cara que é brother aqui nosso, já há muito tempo, você já viu aí, eu vi esse menino crescer, eu vi esse menino sair da fralda, eu vi esse menino fazendo stand up pro pai e pra mãe dele, olha que coisa linda, então ó, depois disso eles nunca mais foram ver, nunca mais, já deserdado, não tá mais na herança, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque vocês sabem, estamos, tomara que já tenhamos batido 300 mil, com certeza, por favor, e se não for, a gente vai bater agora, agora com o Hudson Vitor, porque aqui está esse homem lindo, maravilhoso, talentoso, Hudson Vitor, que isso, nunca fui tão bem recebido, gostou, meu irmão, você merece, seja bem vindo, e aí gente, cara, eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz, não, por favor, é assim que a gente quer que venha no podcast, por favor, Hudson, olha aí, é esse estilo, tá, é isso aí, cara, o moleque tá bonito, tá bonito, tá bonito, aí eu fico ruim, primeiro, quer dizer, segundo melhor podcast, é isso aí, o Hudson, o Hudson, eu lembro de Hudson, eu conheci ele, ele tava trabalhando no açougue do supermercado Zona Sul, e aí você tava fazendo uma noite, na livraria, travessa, lá na Barra da Tijuca, isso aí, e aí eu falei, qual era a Bote, posso fazer 3 minutos, tem a oportunidade, vai, vamos embora, caralho, a partir disso eu fiz uma pancada de show com ele, e o Ed, no meio, não, no começo, eu fui assistir uma noite que o Marcos Castro fazia, e você me mandou um livro de comédia e tal, pedi também pra fazer, olha que foda, pois é, meu irmão, tem esse livro até hoje, na Borreiria do, que era embaixo do Lufacol, sei, 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 de jogos, como era o nome, é a Taverna, Taverna, Taverna do Dragão, Taverna do Dragão, então vocês dois fazem parte muito do meu começo, Aquele livro da Judy Carter, pô, a Bíblia do Stand Up, a Bíblia do Stand Up, que eu, agora, ela veio no Brasil pra lançar esse livro, veio, pô, e aí, porque parece que aqui no Brasil a galera consome muito e tal, pô, mas aí foi isso, mano, eles dois, rapaziada, fazem parte da minha história, que foda, que honra, que honra, que honra pra gente fazer parte da tua história, que é uma carreira muito bonita de ver, cara, é muito legal ver a tua correria, como você surgiu mesmo, não, eu, 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 eu vou, eu vou falar, porque assim, eu, ele fez no Medellin, eu não sei se foi no mesmo dia que o Ed tava, não, acho que não foi, ele fez no Medellin, eu lembro dos pais dele, ele era, tu tá namorando? Não, 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 agora eu tô namorando, mas é outra pessoa, é, mas ele era quase casado, quase casado, e o bichinho, porra, saia de manhã cedo, ia trabalhar no Zona Sul e fazia faculdade de história, história, lembro, porra, fazer faculdade de história, e aí eu lembrei, falando assim, porra, tô pensando aí em largar a faculdade, tô trabalhando muito lá no açougue, e as velhas chegam pedindo filé mignon pro cachorro dela, porra da boi, e cara, eu comecei a trabalhar, e é uma coisa que é um exemplo, mas quando tu começou a fazer stand-up, tu tava no açougue ainda? Pô, mano, eu comecei a fazer stand-up, eu, na verdade, só comecei a fazer stand-up porque eu tava no açougue, porque eu tinha dinheiro, naquela época eu ia pagar uma passagem, porque eu assisti stand-up desde 14 anos, eu tenho 25, 25 hoje, então comecei a assistir stand-up com 14, minha mãe, pô, queria pedir manhã aí pra fazer, minha mãe achava coisa de viado, é assim que começa a dar o cu, aí, aí, ué, é assim que começa a dar o cu, mal sabe ela que começou antes, mercado da mais vontade da o cu do que a arte, mercado da mais cubiado, aí, mano, foi isso, eu comecei a fazer stand-up, eu já era matriculado na história, em faculdade de história, então eu trabalhava de manhã, de noite fazia faculdade, só que eu comecei a fazer stand-up, tipo, me apaixonei, aí cheguei pro Nabote, falei pro Nabote, pô, tô pensando em trancar faculdade Nabote, que se foda, sabe fazer outra coisa? E sabe fazer bem, sabe fazer bem, aí, 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 foi lá e tranquei e fui, mano, depois larguei a porra do trabalho também lá no açougue e fui morar em São Paulo, fiquei lá um ano morando em São Paulo. Ah, tu mudou pra São Paulo por causa do stand-up? Por causa do stand-up. Dia 11, dia 11. Pô, vamos arrumar. Pô, vamos marcar com o Romarinho, o Romarinho é muito bom. Pô, mano, e aí foi isso, tá ligado, aí comecei a fazer lá, conheci o Jordan, aí o Thiago Ventura me deu a oportunidade de abrir o show dele, abriu o show também do Afonso, da rapaziada toda, e fui seguindo. Conheceu a galera toda. Sendo que é isso, no stand-up minha carreira não vingou. Pô, mas você, pô, você... Porque é isso, aí foi pandemia, aí veio pandemia, ninguém fazia mais show, não tinha como publicar vídeo, eu comecei a produzir conteúdo de vídeo, mano. E aí você veio pro BB, aí você foi pro BB. É, foi só em 2020, aí eu comecei a criar conteúdo, começou a dar certo, em 2020 o Felipe Neto me chamou pra poder publicar um vídeo no canal dele, aí publiquei lá, fazendo um quadro lá, foi bem, aí eu acho que a galera da Globo me conheceu por lá, me mandaram uma mensagem na primeira segunda-feira de 2021, mano. Eu já tava pra desistir, porque eu tava fudido, tipo, tinha largado tudo, né, então tava duro de grana e tal. Aí me ligaram e tal, a Ruth, me mandaram e-mail, na verdade. Você pode mandar uma mensagem nesse número aqui? Eu falei, posso. Mandei achando que era trote, tá ligado, porra. Aí mandei... Os caras da Globo ligando. Ah, se mandando e-mail. Vai a mim. Ah, sem nem o negócio do G.globo. Era Gmail, porra, era Gmail. Era Outlook. Aí eu fui lá e foi isso, mano. Aí me mandei mensagem, falando, não, não, aqui é tal pessoa da Globo e tal, quero falar com você, pode ligar daqui a pouco. Fui, pô, aí me mandaram mensagem. E tu fez o BBB... 21 e 22. 21 e 22. 21 e 22. Por que tu não fez esse? Porque eu fui demitido. Por que que vocês demitiram o Ruth? Bom, meu! Mas eu acho que a Rede BBB é um espaço mesmo de rotatividade, mano. Pô, tiraram a Ana Clara, a Ana Clara tá fazendo outros projetos. Eu acho que é um momento ali, foi um momento importante que, sabe, chegou na minha carreira, me deu uma visibilidade. Como foi? Caralho, tu fez o BBB, o BBB mais foda de todos os tempos. Porra, 21, mano, da Karol Conká e tal. Da Juliette. Caralho. É, então foi um BBB muito pesado, assim, em termos de muita coisa. Porque imagina, meu irmão, eu fazia stand-up e tal, tá ligado? Stand-up é aquela coisa que a gente sabe. É tudo mesmo. É, a gente escreve e tal, chegou... Pim, 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 é isso? É, aí veio isso, pandemia, aí a galera começou a me ver como criador de conteúdo, influenciador, já comecei a ficar meio puto, porque eu fazia stand-up, mas aí comecei a agarrar o título, né? Quer começar a agarrar uma coisa e agarrar outra, né? Pois é, bota um cafezinho aqui pro nosso convidado, por favor. Aí eu falei, pô, é isso, assim, beleza, comecei a ir, comecei a... Dentro de uma bolha, mano, meus conteúdos começaram a viralizar e aí me chamaram. Só que quando me chamaram do 2021, cara, teve uma coisa assim gigantesca, era muita gente falando comigo e tal, porque era primeiro o apresentador negro da Rede BBB também. Então, tipo, foi um bagulho... Ah, que maneiro, então. É, foi um bagulho muito, só que eu também não esperava, assim, dessa pancada de todos... Porque eu não sabia nada de empresa mesmo. É, de contrato, de afinar... É, de CNPJ... Eu não sabia o que que era porcentagem. Olha, criança, a gente tá assistindo estudar no colégio. Mas aí é um quadro é quem tá sério. É, porque eu até hoje, eu falei pro Ed uma vez, eu não entendo nada de química, análise sintática, morfológica, ele falou, não tem nada a ver com química. É português. Você vê como eu não sei. Análise sintática e o nome é foda. Tu reprovou na escola? Reprovei. Porque esse hoje, esse tá em dependência aí. Até hoje em química. Reprovei também. Reprovei. Reprovou também? Quinto ano. Obrigado, eu também, meu irmão. Qual ano? Quinto ano também. Quinto ano? Mas foi o quê? Bagunça ou burrice? Não, burro, eu me tornei aquele aluno filha da puta, aquele aluno quinta série total. Que joga apagador no quadro. É, porque... Todo mundo da comédia é isso, um pouquinho, né? Mas assim, por que aconteceu isso, cara? Minha mãe começou a pagar um colégio particular nesse ano. Entendeu? Foi o meu primeiro ano. E aí, a única forma de eu chamar atenção era fazendo piá, que eu não era inteligente. Voltava aula toda hora, tá ligado? Esse é o dom do comediante. É. Quem não é inteligente, ele vai... Não, obrigado. Então eu me tornei um demônio, assim, mas... Mas meio que foi isso, cara. Mas o Hudson, você nasceu também em São João, não foi? Nasci em São João. É mesmo? O Hudson também é nascido em São João de Veriti. Caralho. Olha aí, o celeiro do Brasil. É o celeiro, não. É o celeiro mesmo. Aqui. Deve brigar. Brigar, tá, meu irmão? É o celeiro e o Hudson, depois foi pra Bangu ou pra Campo Grande. Depois eu fui pra Bangu, depois eu mudei pra Campo Grande. Não, deixa só isso pra quem aí, mesmo. Eu até fico meio puto, cara, com isso daí. Porque a galera, depois que eu entrei pra Globo, a galera começou a vir com a porra de um discurso aí de que eu sou playboy, barrense. Caralho. Porque na Globo eu fui... É, porque na Globo o pessoal me botava de sapato e nem eu fico meio puto com isso, pô. Aaaah! É, mano, aí... Porra. Não, isso é foda não. Não, ok, Hudson, isso é foda mesmo. Pô, mas aí eu tenho culpa, meu irmão? É verdade, é verdade. Que isso, três, um cinco, sete nas costas. Porra, levando a mina num motel em Campo Grande de cavalo. De cavalo. No Lamu. Indo no Lamu, porra. No Oklahoma de cavalo. Já fui muito praqueles. De cavalo? É, pô. Capo Grande só é cavalo, só dá cavalo, pô. Mas a galera achava que tu era playboy por causa das roupinhas lá. É, por conta da Globo e tal. Aí passa essa coisa, né, de tipo, pô, o moleque é barrense. Só que porra. Caralho. Ninguém sabia a tua história da tua relação. É, mano. Isso foi muito louco. Isso foi muito louco quando aconteceu. Porque chegou muita gente nova no meu perfil e muita gente que não sabia o que eu era. Entendeu? Então acontece muito disso até hoje, do tipo da galera meio que, porra, tu faz stand-up? Hum, mas eu prefiro mesmo a no BBB. Rola esse bagulho. Aí tu sabe que rola isso comigo também, né? Porque esse BBB21 foi um BBB que eu comecei no meio da pandemia. Que comentou pra caraca. No meio da pandemia em casa, a mesma hora, 24 horas. Inclusive, a gente ficou um tempo sem se ver. Quer dizer, você ficou sem me ver, porque eu lhe via direto. Eu assistia pra caralho, pra caralho. Obrigado. E aí, esse BBB criou, como teve uma audiência assim, né, gigantesca, esse BBB criou muito isso da galera chegar e dizer assim, Pô, no stand-up, no stand-up eu não sei, mas comentando o BBB é bom. Porque é um produto muito grande e fica marcado, né? Então assim, até tu se desvencilhar daquele bagulho ali é muito difícil, mano. Porque a galera quer, a galera fala com um tom de morte. Saiu da Globo, né? Hum, mas se prepara não que você vai voltar. Pô, não, eu tô tranquilo. Não, mas eu sei, é difícil, né? Globo, eu sei quando. Sai da Globo. Porra, mano. E aí, esses dias, criança lá perto de onde eu moro também. Ah, sabe do BBB? Eu falei, porra, fazia lá e tal. Caralho, não deu certo, né? Morando em Campo Grande, né? Foi filha da puto. Por que tu tá morando aonde? Tô morando em Campo Grande ainda, toma. Não saia, por isso que eu fico puto com uma garota. Tá fazendo o que aqui? Eu moro aqui? É, mano, eu fico com o meu puto, pô. Caralho. Tu tá morando sozinho, Hudson? Tô morando sozinho, mano. Ah, garoto. Pega outra aqui, ó. O garfo do rapaz caiu. Tem aqui, ó. Toma essa aqui. Tem aqui, ó. E seus pais, vocês também? Mamãe, papai, seus irmãos? Cara, minha mãe agora, ela tá aceitando mais. Tipo, até porque eu ajudo a pagar a unha crigel. Um beijo, pai, mãe. Mas pela sua mãe tu... Pela tua mãe tu tava no açougue ainda. Não, agora que eu pago a unha crigel, tá suave. É, agora que tem a crigel, né? Aí, tia, tá vendo? Agora tá suave. E o meu pai eu não falo mais, assim. A gente tretou e tal. É, mano. Chega um momento da vida, é verdade. Chega um momento da vida que a gente treta com o pai, mas depois a gente volta. Eu sei que você tinha um irmão que era rapper. Ele ainda faz rapper, mano. Qual é o nome dele? É Romulo, Romulo. Romulo que faz rapper. E é legal porque... Eu nem sei, cara. Nem sei, mas tipo assim, se dá pra contar, mas... Cara, ele saiu no Cidade Alerta esses dias aí na Band. Foi mesmo? Foi, por quê? Por quê? Vou contar essa história. Que história? Começou com o Cidade Alerta. Eu sabia, eu puxei, mas eu não puxei de maldade. Porque realmente eu gosto muito dos seus pais, né? Aham, você conhece a minha família também. Eu conheço, então. Mas aí... Foi muito bom isso. Por quê? Ele foi fazer coisas erradas lá, né? Não que necessariamente seja errado buscar droga, mas é errado. Aham, aham. Ele foi pegar... É errado, é. Exatamente. Aí ele passou por uma blitz, aí na época de pandemia assim, pegando firme. Aí ele botou, né, a coisa ilícita aqui na... Na máscara. Na máscara. Aí beleza, passou por um quadro suado. Mas ó, beleza. Mas foi sagaz. Isso é. Foi sagaz. Não vamos julgar. Se eu sou policial... Um quadrado aqui, ó. Um quadrado aqui escrito de 10. Colômbia. Se eu sou policial, eu falo, ó. Tô ligado. Tô ligado, mas vai. Achei foda. Ó, meu irmão, aí foi isso aí. Ele saiu do enquadro, ao invés de ficar quieto, ele pegou o telefone. Falou, acabei de passar por enquadro policial. E pá, aí olha onde é que eu escondi a maconha. Fiquei na máscara. E puxou. Viralizou. Viralizou. Aí, 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 ó. É meu irmão. É o irmão dele. Eu juro que eu vi esse vídeo. É meu irmão. Aí, ele saiu na band. Olha a ousadia dos bandidos. Olha a ousadia dos bandidos. Ele botando na máscara a maconha. Ó. Mano, ele... É. Eu ligando pra ele. Cara, ele tá desesperado, Romulo. E aí, cara? Pago. Ele falou, agora eu vou estourar no trap. É isso aí. Pronto. Era isso que ele queria. Pronto, mano. Era isso. É bom, pô. Viralizou. Já vai ter um vídeo viralizado. O pequeno tá lá, mano. Tá focado, tá estudando e tal. Tá namorando agora, pô. Tá namorando? Tá namorando em casa. E tu tá namorando famosa, é? Não. Eu não consigo ficar com famosa. A gente também não. A gente também não. A gente nem tenta. É, mano. Por quê? Você apareceu na Globo. Mas é isso. A galera até... Eu fui considerado até... A galera me chamando de gay. Acredita, meu irmão? Porque você... É. Acredita, meu irmão? Mas eu... Não tem nenhum problema. Mas, tipo... Eu acho tão um pensamento antigo, cara. É porque o cara vai pra... Ele acha que vai ofender muito. Ele vai... É porque desceu o cara. É. Tipo, pô. Tá na Globo. Não pegou ninguém, não, meu irmão. Chegava lá pra trabalhar mesmo. E pode ser um papo até meio... Meu papo é assim, meu irmão. É difícil, assim, quando a gente consegue. Pô, eu me fudi. Então, eu não queria dar mole. Uhum. Sabe? Minha vida pessoal fora da Globo... Aí, meu irmão. Como até... Tô nem aí. Bota um pi nesse. Bota um pi nesse. Bota... Da ST comendo soltar agora lá dentro. Não, tipo... Entrava pra gravar. Saia pra gravar. As coisas certinhas, tá ligado? Porque não... Não dá, não. Rolou a situação lá da Gleice. Dá mais cedo? Vocês chegaram vendo? Da Gleice? É, tipo assim. Alguma coisa lá aconteceu. Bem que eu falei. Ó, agora na... Nossa maravilhosa Gleice. Dá mais cena e tal. Entrevistar. Aí ela entrou e falou. Nossa, que homem lindo. Não sei o quê. Aí, pô. Essa porra. Cortaram. Botaram. Acho que ela me chamou de lindo. E eu queria ser o cara que chega e fala. É isso, gatinha. Vamos sair pra conversar. Vamos sair pra trocar ideia. Aí ela falou. Nossa, que lindo. Me chama na DM. Eu falei. Tu chamou? Não. Não? Chamei. E ela respondeu? Respondeu. E aí? A gente trocou ideia. Mas como é que você vai levar a Gleice da Maçã no passarinho, rapaz? Vou levar uma... A autoestima do Hudson tá lá embaixo. É. Mas porque o moleque é bonito pra hora. Eu sou bonito, né? Mas aí... Mas não tá acostumado. Mas, pô. Eu falei. Qual é, Gleice? Vocês foram ali no Habib? Falou o quê pra ela mesmo? A esfirra de frango é boa. Ela falou. Não. Vamos fazer uma massa aqui em casa e tal. Eu falei. Pô. Já é. Porque cozinhar eu me garanto, né? Mas é aquilo. Não sabia. Eu achava que era um cozinhar fácil, né? Uma coisa. Pô. Eu já me pedi conta disso. Não. Deixa que eu cozinhe aí. Cheguei e não sabia ligar o fogo. Falei. Como é que é essa panela lá de casa e não... Sei lá. Ela falou fazer uma massa. Eu só pensei em macarrão com salsicha. Um atum. Um parafuso. Um atum. Dá tempo ainda. Dá tempo. Não, agora eu tô namorando. Também não quero não. O Gleice? Não. Ele tá namorando. Ele não quer, entendeu? Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de se arrepender, Gleice. Porque você perdeu. Esse homem maravilhoso. Agora outra a gente tá brincando nesse parque de diversão aqui. E agora tu tá fofocado no stand-up ou não? Cara, agora... O que acontece, cara? Aí até a gente fala disso também. Porque assim que o Big Brother chegou, foi um baque. Porque assim... Aí do nada eu virei apresentador. Não que do nada, né? Porque essas coisas meio que a gente sente e tal. Eu sabia que eu tinha alguma coisa pra falar e tal. Você se prepara, né? Tipo, pra esse momento. É até bom falar também que a Globo me ajudou, tá ligado? Não querendo colocar eles como um salvador da pátria, tipo, em Deusano e tal. Porque eu odeio esse discurso de branco salvador. Mas realmente, tipo, eu pude ter a possibilidade e a oportunidade de aprender. Então, tipo, eu fiz fono, coach artístico, diretor, só pra treinar a apresentação comigo, tá ligado, meu irmão? Pô, foi um bagulho que... Aí foi isso, assim. Veio muita coisa. Aí eu... Apresentador, comediante stand-up, criador de conteúdo. Aí eu, galera, você pode ser modelo, não sei o que. Eu me vi com muitas oportunidades e sem entender muito o que tava acontecendo, entendeu? As experiências chegaram todas juntas. É, entendeu? Sem conseguir direcionar. Você acha que você não tava preparado quando aconteceu? Eu tava preparado pra fazer tudo. Tipo, fazer... Eu sei fazer. Tipo, porra, você apresenta. Eu sei apresentar. Vou fazer stand-up? Pô, consigo fazer. Mas... Sozinho. Meio que tava sozinho, meu irmão. Tava sozinho. Não sabia quanto que eu cobro. Eu perguntei pra minha mãe, pô. Tipo, cara, quanto que eu cobro uma publi? A Globo? Se não for mais de mil... Nada. Não é nada. 1.200 por mês? Chegou uma marca, vamos fazer uma publi e tal. Eu sei o que. Eu falei pra minha mãe, quanto que eu cobro? Minha mãe, 500 contos. Tá bom, hein? Pô, 500 contos, Hudson? A Crigel é 300. Ai, 200 por favor. Pô, meu irmão, não sabia, entendeu? Hoje não. Hoje em dia, tipo, eu tô conseguindo entender que eu posso ser vários, tá ligado? Que a galera também tem essa mania de querer colocar a gente num mundinho ali do tipo, ah, você é só isso. Não, caralho. Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso ser muitas coisas e cada momento eu vou ter... É o Hudson Victor fazendo stand-up, é o Hudson Victor apresentando... Dá pra ser, tá ligado? É o Hudson Victor sendo o que ele quer. É, exatamente. É porque eu acho que o Hudson tem esse lance da comédia, né? Do comediante stand-up, porque o Hudson surgiu num momento que, tipo, muitos comediantes pretos começaram a ter evidência. Exato. Não é uma galera preta, inclusive hoje tem um projeto que rola que é o Risadas Pretas em Porto. Exato, exato. Tipo, tem uma galera do stand-up, uma parte do stand-up foi dominado por essa galera. É, mano, a gente começou a criar... Que criou o movimento, né? A gente começou a criar um próprio mercado, porque a gente começou a perceber que não tinha mercado pra gente, meu irmão. A gente podia ir bem na noite, tipo, quebrar a porra toda, deixar a galera rindo pra caramba, mas na hora de chamar pra convidar, tipo, a galera não chamava pra gente receber a nossa. Então a gente começou, no começo ali, a juntar nossas forças. Então teve diversos mini movimentos, assim. Então a gente teve coisas de preto, que o Hélio de La Penha fez, junto com o Marçal, o Gui Preto, lá de São Paulo, o próprio Jorda, eu, a galera. Depois a gente vem o gueto, aí o gueto já é uma outra coisa, mas também é um movimento que busca ali juntar. E hoje a gente tem, tipo, uma galera conseguindo fazer, agora tem no Multishow lá, né, o Risadas Pretas, que você falou. É, que a gente tem conseguido montar. Só o Pimenta faz parte, né? É, o Pimenta é um cara também, porra, muito foda, assim. A Nini, agora. A Nini Magalhães, né? A Nini Magalhães, né? Desculpa, pô. Eu amo a Nini demais, demais. Pra mim, a Nini Magalhães é uma das grandes comediantes dessa geração, assim. É, é verdade. Tipo, não, é mais foda, assim. É verdade, eu amo a Nini. E tá rolando, tá ligado? Acho que a galera tá cada vez mais... Porque não tem jeito, acho que é identificação com o povo também. Acho que tem coisas que a galera de São Paulo não vai conseguir entender com a galera do Rio. Tem coisa que a minha vivência de pessoa preta, outra pessoa não vai se identificar, mas outras vão. Acho que é isso, tipo... Mas rolou preconceito contigo, assim, tipo, sei lá, não só de público, mas de produção? Não, cara. Galera do meio? Tipo, nunca rolou comigo alguma coisa explícita, não. Mas já rolou, tipo, de eu chegar em ambiente de comedy em São Paulo e não me deixarem participar de festa de comediante. Já rolou, isso já rolou. Caralho. Mas é isso, assim. Me dá os nomes depois. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Mas, tipo, é aquilo, cara. A gente vai entendendo aquilo que você me falou. Essa frase eu tenho até vontade de tatuar, que é... Seja bom até o ponto de quem não gosta de você vai ter que te chamar. Seja bom que até quem não gosta de você vai ser obrigado a te chamar. Porque esse é o meio do stand-up. É tipo, seja bom, mas tão bom a ponto que o pessoal fala assim, porra, vou ter que chamar o Hudson. Eu não gosto do Hudson. Eu não acho a audição engraçada, mas o Hudson é engraçado pra caralho. É, é. Seja bom aí. Eu sei que ele é bom pro público. Até porque, tipo, a comédia, você faz a comédia pro público, né? Exatamente. Exato, exato. A gente não precisa da aprovação de outro comediante. É muito legal quando acontece, mas... Mas não precisa. Não precisa, tá ligado? Exato. E aí eu quero fazer isso esse ano. Esse ano o que eu mais tô tentando fazer é, tipo, testar coisa pra tentar jogar material lá no YouTube e tal. Inclusive, você aí já se inscreve lá no meu canal. Tá na descrição, tá aí nos comentários. Mas tá aí. Porque eu quero tentar fazer isso virar, mano. Muito louco. Eu fui pra TV e o stand-up ficou, tipo... Mas é experiência, só que é isso. Porque não deu pra focar em outras coisas, meu irmão. Não, e também no Big Brother que você falou. Foi gigante, coisa polêmica pra caralho acontecendo. E o impacto que gera na tua vida. Tipo, aparece em vários outros trabalhos por fora. E te consome pra caralho, né? Claro, meu irmão. Consome. Consome mentalmente. Tu ficava assistindo todo dia? Eu ficava assistindo todo dia. Via e tal. Acho que, além disso, tem... Até o do Arthur tu aguentou. Fora da casinha. Ele canta muito mal. Fora da casinha. Pão Futil. Ele canta muito. É foda. Eu falei pro Nabote. Eu falei, meu irmão, graças a Deus acabou o Big Brother esse ano. Porque... É, de ficar muito... Pô, meu irmão, tipo... E a galera não tem muita coisa, muito escrúpula, assim. Porque a galera é muito fã, meu irmão. A galera é fã, cara. Então, tipo, eu tinha muito medo disso, assim. Porque é um ambiente muito fácil de eu ser cancelado mesmo, assim. Tipo, eu sentia muito isso, assim. Tipo, de medo mesmo. Como de... Você iria pro Big Brother? Pro Big Brother? Se te chamassem. Eu achei que ele iria no 22. Eu também, cara. Foi mesmo? Não, é verdade. Eu falei pra você. Eu acho que o Hudson vai estar no 22. Eu acho que não. Eu acho que eles não me chamam, não. Porque eu já sei como funciona. Ou... Mas eu acho que tu seria um bom participante. É, tipo tu botar o inimigo dentro da tua própria cara. Vai televisionar o que ele sabe. O que ele já sabe. Tá ligado? Mas seria um bom participante, cara. Não sei, cara. Não sei. Você é um cara legal. Você é um cara de boa. Gente boa. Eu sou legal pra você que vê de vez em quando. É. Mas é pra tua família. Não, você é um cara maneiro. Não, eu sou sim, mas... Você é tranquilo. Não sei. Na Bote, você acha que eu sou tranquilo. Pode mandar alguém tomar no cu de manhã se você der rápido. Mas, irmão. Você é isso que eu quero ver no BBB. Eu quero um cara tranquilo. Fala às sete da manhã assim. Ô, Arthur Aguiar. Para de cantar. Porra! Eu queria poder falar isso aí mesmo. Agora, como é que foi esse negócio de tá na Globo? Tá na Globo. Pessoas. É... Susana Vieira. A Fátima Bernardes já... Cara, a Fátima Bernardes, meu irmão. Tipo, ela me conheceu. Eu não... Porque, tipo assim, no primeiro dia a gente tava mandando no corredor. Uhum. Aí, passando no corredor, ela falou assim. Oi, Hudson. A Fátima Bernardes falou. Oi, Hudson. É, caralho. A Fátima Bernardes. Eu falei. Pô, oi, Fátima. E tu falou. Boa noite. Muito obrigado. Ficou assim. Ficou assim. E não trocou ideia? É, porque eu falo o quê? Mas eu vou te falar. Minha vontade de falar. Fátima, na moral. Nada a ver se o William Bonner, né? Ô, Fátima, eu prefiro mil vezes o Túlio do que o William. É isso que eu queria dizer. Ou então eu falo. Ô, Fátima. Tipo, tu não tem vergonha de acabar a TV Globinho, não? Imagina. Pra ficar se encontrando com o público de manhã. Exatamente. Mas tipo assim, foi isso, tá ligado, meu irmão? E aí, foi rolando. Mas aí eu fiz a amizade também com a Rafa Caio. Tipo assim, a das melhores... É porque ela recebe muito hate da galera. E a galera já meio que vem nela já xingando e tal. Antes de ver qualquer coisa dela. É, a experiência que eu tenho com ela é muito boa. A família dela, mano. Gente boa pra caramba também. Tipo, me abraçou mesmo. Não, ela... Realmente, ela parece ser muito simpática. Parece ser muito simpática. Eu encontrei com o Rafa Kalimann no show do Calcinha Preta aqui no Rio de Janeiro. Ah, é? Encontrei com ela no que eu fui. Ela tava lá. Ela e a Poca. Poca tava dormindo. E pé. Só pra cá, Silvia, beber de truco. A Poca já dormindo, pé. Sabe um outro lugar que eu encontrei muitos? Oh, meu Deus. No Criança Esperança. Opa! Onde você nunca mais pisa. Nunca mais pisa. Ele pisa até do dia em dia. Eu tomei a maior água da minha vida. Você mexeu com o doutor Renato. Porque eu fui no Criança Esperança. E aí eu falei assim, gente, esse vai ser o primeiro ano que a gente não vai ter o Renato Aragão aqui. Então eu queria fazer uma homenagem a ele. Aí eu falei, uma criança, nos braços da mãe, com fome. Olhou pro céu e disse, mamãe, no céu tem pão e morreu. E aí eu... Não, não é de pensar. E morreu. Eu vi. Eu tava lá, cara. E eu assim... Não, na metade. Uma criança, uma criança o Hudson já tava. Não, mas lá. Eu fiz pro Hudson. Eu falei, o rosto conhecido tá aqui. É. Eu contei pro Hudson. Aí o Hudson... Não podia rir, não. Aí o Hudson fez um... É. E a Lauren Proto fez. Nossa. Mas vamos lá. O que é que é importante... Mudou de assunto. Ligue quantos anos... Pra doar 30 reais. Pra quem tiver falar merda, é zero... Mas foi de bom coração, viu, pessoal do Criança Esperança. Foi, foi. Mas nunca mais pisa. Uma homenagem. Muito bom também que roubou muito cordão. Foi, tem... Roubou cordão pra caraca. Trouxe um monte. Entrei numa ala lá. Não tinha uma ala que... Que ficava só o pessoal confeccionando cordão. Tem, 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 tem. Eu entrei lá e não tinha ninguém. O cara com 30 bagulhos de abatação. Todo mundo aqui tem coisa do Criança Esperança. O negócio de... O pescoço... A moça girafa, sabe? De tanto negócio que tinha. Teve um negócio da camisa. Isso. A da camisa é ótima. Que ele não... Ele... Mas ele... Ele fala que não, mas daí isso é real. É... Não tinha camisa pro tamanho dele. E aí a moça falou assim... Deixa que eu vou pegar uma aqui que tem, que vai dar nele. E aí a moça volta e fala assim... Mas o Pericles vai ficar sem. Ele usou a camisa que foi confeccionada pro Pericles. E o Pericles teve que usar um... Uma... Não é só o Queen. Que ele ficou marcando. Mas ele usou a blusa do Pericles e ficou apertado. Até rolou confusão. Porque falou... Não, o outro convidado vai tá sem. Aí quem é o outro convidado? O Pericles. Caralho. E ele ficou com a roupa do Pericles que ficou apertada nele. Ficou. 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 Eu queria muito assim, de verdade assim... Eu conhecer a Rafa Kalimann pessoalmente. Porra, ela é maneira pra caramba. Porque assim, ela... Eu acho ela muito gata e muito simpática até. O Rafa... Ela tá solteira? Não. Depende da semana. Rafa, quando ficar solteira... Arroba Estevanabote... Pô, chama ela pra vir aqui, cara. Vem pra cá. Vem. Mas é ele mesmo, Rafa Kalimann. Tu tem um zap da Rafa Kalimann? Tem, pô. Aquele. Tu é amigo dela? Aham. Deixa a gente mandar um áudio pra ela? Vai. Que bandeiro. Será que ela... Fiquei muito feliz, né? Vamos gravar um videozinho aqui, peraí. Não, peraí. Tem que botar em vídeo primeiro. O Ed esqueceu de mexer, não sabe mais influência. Oi, Rafa Kalimann. E aí, amiga? Tem que vir aqui no podcast deles, pô. Só um minutinho. Senão a gente não vai liberar o Hudson, porque ele tá sob sequestro aqui nós. Exatamente. Libera o Hudson. Que eu te dou desconto. Libera o Hudson. Que eu te dou. Vem aqui, Rafa Kalimann. Acho que ela não precisa de desconto, não. Não precisa. A gente é seu fã e a gente queria que você viesse aqui no só um minutinho. E você é muito bonita. Aqui, Rafa. Falei e tal, mas é isso, assim, amiga. Eu aprovo, tá? É um gordinho mais sexy desse Brasil. Poxa, Rafa. Mandamos um vídeo. Se Rafa Kalimann aparecer aqui, foi o Hudson Vitor que fez a ponte. Mas falando da Rafa ainda, mano, é tipo assim, ela é uma mina maneira assim, que aí ela sofre pra cara com essas porras. Não sei se vocês viram, mano. Acho que provavelmente não. Casa Kalimann eu vi. Não, não. Casa Kalimann, não. Mano, essa é uma matéria justa que você pode jogar no Google. Assim, Rafa Kalimann tatu o bumbum e diz que a inspiração foi Hudson Vitor. Juro pra você, meu irmão. Essa matéria é tão mausquida que parece... Como isso? Parece que quem olha abre a bunda da Rafa Kalimann tatu assim. Tá uma foto assim, mano. Eu me inspirei. Rafa, parece que ele fez. Rafa, faz uma tatuagem minha na bunda. Sério. Inspirando ela. Vai te fazer bem, cara. Rafa e aquela tatuagem na bunda. Como é que fez o contexto disso? Mano, a gente tava ao vivo e aí eu fiquei... A gente tava conversando e tal e na... Fora da... Fora do... Da casinha. Eu odeio. Aí no camarim eu mostrei pra ela uma menina que eu fiquei... Essa menina tem uma tatuagem. Ela viu por foto e tal e decidiu fazer parecido. Ah, foi isso. Parece que ela tatuou teu rosto. Pesada. No cu. Meu Deus. Meu Deus, mas quanta grosseria. Sabe um outro negócio que eu tive com o Hudson? É. O Hudson falou assim, pô, tava fazendo lá no Teatro Café Pequeno. Aí o Hudson, pô, pode fazer lá na época que estourou a bomba. Que o rapaz não pagou ninguém. E ele não foi pago também. Tu fez? Não fiz. Acho que você não deixou fazer uma coisa assim. Eu não deixei? O que que eu vi? O rapaz roubou e eu deixei todo mundo fazer. O rapaz que roubou todo mundo. O cara... 100 reais o cara não pagava a gente. Aí o Ed fechou esse show e todos os comedians... Inclusive o Defante começou lá. Foi. E aí... Você e Defante são da mesma geração, né? Cara... Tipo, é meio que... Vocês começaram... Fazendo juntos, eu lembro. A gente já viajou pra Cabo Frio fazendo show, caralho. Você foi comigo também pro Ariel? Naquele show de Rio das Duas com o Ariel? Não. Não é esse não. Esse daí foi antes. É, graças a Deus também. Era horrível, tadinho. Não, mas eu tenho várias histórias. Mas a gente já foi... Olha, show e são o show de Meriti. Eu, Quesne... Onde? Daniel Lopes no Dubai. Nem sei se existe mais. A gente fez esse show lá. E aí eu falei, Hudson. Vambora Hudson. Vindo de Bangu. Quase morreu em São João. É, porque eu pedi o Uber pra um outro lugar, mano. Eu pedi o Uber. O nome da rua era mesmo, só que eu fui parar em Belfor Roxo. Aí quando eu cheguei lá, o Uber me deixou e ralou. Fiquei sem entender. Aí daqui a pouco, perguntei a informação. O cara falou, cara, é bom não ficar perguntando muitas coisas aqui não. Que picotaram os moleque aí semana passada. Porra. Aí o Hudson foi a pé. De Belfor Roxo pra São João. Mil lugares. A gente entra dentro da uma igreja lá e quis pedir um Uber. E aí o Uber veio. Caralho. Que porra mesmo. E chegamos no... E tu fez o show. E foi o maior showzão, porra. Foi um show maneiraço. Foi um show maneiraço. Tava cheio. Galera rindo do mar que a gente... E eu falei, Hudson, vamos ganhar um dinheiro aqui hoje. Pô, moleque, vamos pagar aluguel, hein. Cheio. O cara vem e me dá 500 reais. Bom aspecto, né? Com certeza ali deve dar uns... 3 mil reais. Ia dar uns 5, porque tava... 3 a 5, 3 a 5. 3 a 5 mil, né? Porque, porra, ingresso a 50. Porra, calma aí. Tinha camarote no bagulho. O bagulho era sofisticado, rapaz. É, meu irmão. Nem porém ser São João, tô te falando. É mesmo. E tomamos volta, né? Tem que ser São João. Tem que ser. Tava bom demais. Tava bom demais. Tava bom demais. No final mostrou porque é. Já tomando volta de melícia antes de ter problema com melícia. É, pô. Desde criança, pô. Não tomo volta de melícia agora, não. Tem muito tempo. E eu lembro do Hudson. O Hudson só morava em Bangu. Eu morava em Guadalupe com o Daniel e com o Qued. Aí a gente voltou triste, cara. Triste. Foi um maior clima de mortes. E aí, é. E eu tava felizão. E ele felizão. Porque eu era um bem mais que eu requebrei no show. Eu tava... É isso, caralho. Pô, arrebentou. Aquele show foi foda. E o meu olho cheio da água. Falando, pô, Hudson. A gente não vai poder te pagar, meu irmão. Porque o cara tão... Eu disse, ih, relaxa, cara. Mas eu lembro que eu falei maior tristão contigo. Falou, maior clima de mortes. Falei, porra. E aí, é muito bom ver, depois de um atepão. Cara, aquele momento muito... E agora a gente tá indo, tá ganhando dinheirinho. As coisas tão acontecendo. Não, tão continuam roubando a gente. Mas... Eu já fiz um show também, pós situação assim. Fiz depois de um arrastão. Com o Bira Tomasi. Não sei aonde foi, mas tava indo pro show. Caralho. E aí, o motora do Uber... Não sei nem se era motora do Uber ou se ele era um comediante que é policial. Tem algum assim aqui no Rio? Eu sei quem é. Sabe quem é? Sei quem é. E aí, ele dirigindo assim, levando a gente pro show, ele falou, ó... Tá tendo um arrastão ali. Eu disse, eita, fodeu. Mas é que eu sou policial. Não era. Vocês têm que descer do carro, porque se ele se desculpe que eu sou policial... Vai matar vocês. Vai matar vocês. E aí, eu desço do carro e eu fui o primeiro a descer do carro de todos os carros parados. Bichinho, não é do Rio. E aí, quando eu desço do carro, todo mundo desce e vem atrás de mim esperando alguma ação. E eu falo assim, não, mas eu não sei também não. Aí o pessoal, vai, 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 vai. Eu me tornei o Rick Grimes. Sem querer. E aí, eu falei, caralho, eles tão assaltando aqui, então vamos pra lá. Eu fui pra lá. Aí, quando eu chego lá, eles vão acompanhando a gente assim de longe. Eu falei, aí, eles tão vindo também, vamos voltar. E eles foram, o Rick voltou, entrou no carro e foi embora. Foi lindo. Calma aí. Vocês atraíram eles do outro lado. Ele fez de bomborecó, eles levam no rebanho. Meu irmão, meu irmão, não precisava ter saído do carro, né? Olhando pro ar, até agora não precisava. Eu não sabia o protocolo. Meu Deus do céu. Mas foi assim, muito tenso. Aí depois a gente voltou, clima de merda e fiz o show. Mas foi bom o show? Não, com certeza. Poxa, show no Rio, que foi bom naquela... Hoje tem muitos shows, né? Bom. Hoje tá rolando a casa da Comédia Carioca. É, tem o do Paulinho. Rio Comedy Club. Rio Comedy Club. Rio Comedy Club. Conome. Não, Rio Retro. Rio Retro. Olha, ele derramo. Derramo. Rio Retro Comedy. Rio Retro. Rio Com... Rio, mas tem o Rio Comedy Club também. Tem o Rio. Tem o Rio. Comedy Club. Come Rio. Clube. Camerame. 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 Macarrame. Antes a gente fazia no bar, que o cara falava assim, 30 minutos pro stand-up, uma horinha aí pro cara da música, tá? Que aí o cara... E o 393 passando atrás. Brum, brum, brum. Cara, tu tava no show que o Daniel... Eu acho que o Daniel lá me fez... Teve um acidente de carro aqui, ó. Bum! E o Daniel... Aí, pessoal. É foda quando eu tô lá. Não tem de então! Tava no final. Aí, a minha mãe me batendo e... Bum! É, pô. Quer dizer então? Caraca! Eu vi a filha lá em São João do Meritino, do lado da garagem de estacionamento dos ônibus. A gente fez na Dubai. Stop Bairpoint. Stop Bairpoint. Ah, tô ligado, Sandia, que é isso aí. Boa noite, pessoal. E os caras faziam de sacanagem. Vai, boa. Olhava por lá, tá só os pilotos aqui abrindo porta e fechando, sem precisar. Alô, comédia! É bem isso, mano. Essas interações do público. Teve um show também que a gente fazia. Eu acho que foi lá que eu te conheci, que foi Juquerido que fechou esse show. Em Bangu. Que a gente... Nossa! Foi o primeiro show que a gente fez comendo. Não, não cheguei... Cara, eu fui ver. Tu assistiu? Fui ver, caralho. Que foi... Era um pallet. Foi a primeira vez que eu te vi. Que eu conheci você. Tava num pallet, assim, era um show com pallet. E três ou quatro pessoas. Em cima de um pallet. A gente em cima do pallet. As pessoas também. E eram todas bem agarradinhas. A tua voz também é viciada em erva. Joga a arma. E aí, não é não? Beleza, tranquilo. Joga... Cadê boldo? Cadê boldo? Cadê boldo? Adorava. A gente fez um também que foi metade do show no térreo e metade no primeiro andar. Do sushi. Do sushi no... Foi. Esse daí foi fada também. Trinta minutos embaixo, trinta minutos em cima e em cima. Ninguém queria. Ninguém queria. E em cima tem uma família comemorando aniversário só. E aí, vão tocar uma música. O cara falou pra mim. Joga... Jorge Versilo. Ele disse, porra. Não tem essa piada. Não tem a piada de Jorge Versilo. Caramba, meu amigo. Não tenho. Não tenho. Cara, mas desesperador. O Medellín foi um local muito... Bom pra caramba. Difícil. Mas que deu experiência pra muita gente. Porque... Que era difícil. Porque era assim. Era embaixo. Eu fiz lá também. Em cima. E atrás. Então você tinha que fazer stand-up. 180 quase. Era o palco do U2. Você fazia stand-up no palco do U2. Era um vai que cola. É. Era um vai que cola do stand-up. E ao mesmo tempo aberto, né? Aberto. E chovia. E não deixava de rolar show e tal. Cara, e... E eu te conheci namorando, né? Mas tá solteiro? Tá solteiro. Iiiiiiii! Caramba! 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 Mas agora você tá ali. Agora eu tô casando. Mas eu fiz muita putaria. Rodou. Rodou muito tempo, né? Mas eu também te conheci. Caradinho quietinho. É... Mas tu foi casado mesmo no papel? Não, noivei. Morou junto? Chegou moro junto? Não, graças a Deus não. E agora? Mas agora tá engajado nesse namorado? Não, agora eu tô namorando, tá ligado? Porque a vida de solteiro é muito difícil, né? A vida de solteiro é muito difícil. É muito complicado. É muito... É muito... É muito complicado. Aí tu... Pô, fica saindo aí direto, aí volta pra casa. É uma sensação de vazio. É horrível. É horrível essa solitude. Pô, um carinhozinho tão bom, pô. Tá maluco. E a... Mas tu tá quanto tempo agora? Vem um... Vem um... Ninguém apertou, mas... Foda-se. Agora tá quanto tempo? Agora eu tô namorando a um vez, né? Mas tô namorando! Tá namorando! Não, eu fiquei... Nove meses... Não, nove meses ficando. Aí eu falei, pô, vou pedir a menina namoro agora e pá. Fiquei muito tempo... Peraí, nove meses ficando? Nove meses ficando, meu irmão. Mas é pra ter certeza. Meu irmão, é justamente. Isso é gestação de um namoro. Isso aí. Mas é bom isso. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Que eu pensei que a galera tá muito rápida hoje, né? Hoje a escoltamento acelerada e eu sou um cara mais devagar mesmo, entendeu? E tal. Eu vou nada devagar, porque... O bom é que eu já fui muito rápido. Agora eu tratei e tô sendo mais de boa. Essa foi uma piada sobre ejaculação precoce. Caso você não tenha entendido, procure seu médico. Poste um médico ao grupo. Faz seu pau subir e trate sua ejaculação precoce. Ejaculação precoce nós também temos. Eu não, eu sou negro. Negro não tem ejaculação precoce. É mesmo? O que é isso? Não, porra! Ele querendo nascer negro! Ele já pensou assim... Pô, eu queria ser duro, eu não iria. Ah, meu irmão! Se eu... Olha, se eu tivesse nascido negro eu não ia ter esse problema. Mas o que é precoce? Precoce é... Não. Quanto tempo? Isso daí pode ser também depois de uma hora, você sabe? É verdade, é verdade. É porque o meu precoce era muito. Dois minutos é precoce? Não. Não, dois minutos é foda. Graças a Deus. Dois minutos é foda do céu, né? É um herói, caralho. É um herói. É um herói. Dois minutos... Mas é que tá... Ai, como é que eu explico? Batendo large ou virando massa? Entendeu? Virando massa... Então é no soca-fofo ou no soca-fraco? Eu sou... Porque tem a mortalidade. Eu sou do movimento... Ó, sabe qual é o meu movimento? SF, SF. Soca-fofo, soca-forte. Depende da voltagem que você espera. Eu posso ser 110 ou 220. Eu sou soca-fofo. Eu sou soca-fofo. Mas de vez em quando eu sei que você também é soca-forte. É. Então nós estamos lançando oficialmente o movimento SF, SF. SF, SF. Não tenha vergonha de ser soca-fofo. Porque soca-fofo? Se você também for soca-forte. É isso aí, cara. Não, soca-forte no máximo é pouca coisa, assim. Porque é igual o McChill, filho. Modo tubo dura só 10 segundos. É aquele que faz obra rapidinha. Tó, tó, tó. Cinco marteladas, os pisos já estão prontos. É, duas sanfonadas e o forró se acaba. Mas eu acho que também é o seguinte. É porque nós homens não tem muita maturidade pra conversar sobre isso, né? Eu sempre percebo que a rapaziada já começa a gastar. Ninguém quer falar sobre isso de uma maneira. Geraldo só quer contar a vantagem, né, irmão? Ninguém fala assim, porra, antes eu brochei. Né? Ontem, de noite, no trabalho, cansado. O Nabote brochou ontem. Ei! Eu sei. Quem te falou isso? É, a pessoa. E ele disse uma frase pra consolar a moça. Ele falou assim... Amém. Ele falou assim... Fique tranquila, que mesmo assim eu vou lhe pagar. E um torta tu vai levar. Um brinquedo pro teu filho. Um boneco pro teu filho tu vai ter. E se tu não gostou... Foda-se. E foi um foda-se dela, não foi? Foi da Lelete? Da Lelete. Hudson, você vai lançar show novo ou você vai... Meu irmão, agora eu tô querendo fazer um solo, pô. Nunca fiz. Já tem nome? Cara, eu pensei em modo operante. Legal. É bom que foge da... Do... Roots Stand-up. Ou então assim... Tá bom, mas tá Rootson. Mas essa veio. Essa deve ter vindo. Essa deve ter vindo. Tá bom, mas tá Rootson. Eu acho que é modo operante pra justamente falar um pouco, tipo, desses processos de trabalho. Tipo, a relação de família, acho que é a forma que... Tu fala do que nesse Stand-up? Tipo, tô falando da minha mãe, tô falando do show, tô falando do... Da própria Globo, tô escrevendo um pouco mais sobre isso, assim. Tua mãe te dá piada pra caralho. Pô, minha mãe... Só a estatura dela assim me dá porque ela tem perna arcada. Já viu essas pessoas? Perninha de Alicá. É tipo Romário, perninha de Romário. É. Rafael Portugal. Rafael Portugal. Meu xixi na infância me chamava de xixi porque falava que eu nasci entre parentes. Só a fila da galinha. Caralho! Caralho! Muito boa! Mano... Aquela perninha de montar em cavalo, que já vem de volta assim pra encaixar. Minha mãe é minha mãe, mano. Minha mãe, caralho. Tipo, assim... Eu não tenho paciência, tipo, pra nada, assim, desde criança. Pode parecer meio clichê se é mãe do Chris, mas, mano, é o que eu vivi. Tanto é que eu queria trocar uma ideia com ela sobre raça, por exemplo. Eu falo, mãe, todos os meus amigos pretos já foram parados em blitz. Eu não, né mãe? Também nem que eu mandou não ter carro. E embora. Essa é a minha mãe, mano. Minha mãe é um carroco bom. Tem sempre uma respostinha. É, tipo, e ela me incentivou muito, por exemplo. Esse bagulho que o Nabote falou do açougue e tal, ela que arrumou meu primeiro trabalho, mano. De carteira assinada no açougue, pá. Só que eu não gostava de trabalhar nesse mercado aqui porque... Pô, um quilo de carne era 70 reais, gente. 70 reais? Juro pra tu, meu irmão. 70 reais. E vira e mexe acontecer, daí a senhora chegar pra mim e falar... Mas se a filha é mesmo pra mim, mas mó direitinho que não é pra mim. É pro Pitoco, meu cachorro. Ficava puto. Pitoco. Pitoco, filha da puta. É, mano. Pegava, moía, aquilo lá. E depois eu falava, gostei muito do atendimento. Qual o seu nome? Meu senhora, meu nome é Pitoco, né? Só Pitoco, filha. Caralho, o que o senhor fala pra essa mulher, cara? Tipo, eu tenho falado muito nesse show sobre trabalho, tá ligado? Sobre essas relações, assim, de trabalho e muito tipo... Acho que moda operante é muito como as pessoas veem o seu lado profissional, mas eu também muito como você decide levar a sua vida, mano. Sim, com certeza. Tá ligado? Qual o modo dos operantes que você decide levar a tua vida, tá ligado? Tipo, buscando atrás de seus sonhos, olhando sempre pro futuro, tentando ser o melhor que você podia ser ontem, tá ligado? Tentando melhorar um dia depois. Um dia, né? Após o outro, você vai melhorar. Após o outro e tal. Acho que é nisso que eu tô querendo falar nesse show, assim. Porque, mano, é isso. Eu tive que buscar me... Querer ser melhor mesmo, porque... Quando eu entrei pra Globo ali, apesar de ser legal, meu irmão, mas assim, o papel de principal nunca ia ser pra mim. Eu quis pra sempre acabar como coadjuvante. E, às vezes, a gente reclama pra caramba porque... Pô, a gente quer mais, né, mano? A gente sempre quer mais. Mas, da onde eu venho, tipo, a gente tem que buscar ser melhor, tem que buscar querer, tá ligado? Buscar poder fazer as coisas e ser grato pra caralho. Então, é isso que eu queria, tá ligado? É isso que eu quero nesse show. Tipo, entender ali muitas coisas que aconteceram na minha vida, falar isso pro público e dizer que a gente pode ser melhor do que foi ontem, tá ligado? Independente de qualquer coisa, tá ligado? Pô, que foda aí. É isso que eu quero tentar passar. Modo operandi. Só que, modo operandi. Só que eu pensei, modus operandi. É, modus operandi. Mas aí, pra vender, né... Mas seria legal, porque tu bota... Mas modus operandi parece que vai entrar um advogado, pra não... Pra não levar o pessoal, tudo bem? No TED. Esquita, TED. Só que é isso que eu quero, meu irmão, agora. Tipo, tentar fazer o meu show, mano. Porque é um sonho que ainda não realizei. Fui pra TV e não fui pra porra do... Pô, então a galera que tá assistindo aqui vai cobrar. É isso aí. Vão lá no Instagram do Hudson. Mano, vai lá no meu YouTube e se inscreve. No YouTube. Espera conteúdo lá que vai vir, mano. Vai vir. E posta assim, fila de uma puta. Isso aí. Cadê a porra do show? Pra vocês, mano. Pra vocês. Como é que funciona esse lance, assim, do stand-up? Tipo, vocês já... Como é que é? O Ed faz mais stand-up do que... É, você tinha os shows mais altos que eu já vi na minha vida. Pô, eu... Era um metro e noventa, dois metros. Foi no mato e dois, no mato. Mas é porque eu parei justamente por conta... O Porta veio na minha vida. Veio o negócio do Multishow e eu nunca fiz teatro. Eu lembro de você falando pra mim que não gostava de solo porque tinha que ter um certo prestígio e você não gostava disso. É isso. É você estar sozinho ali. E o solo é não ter ninguém. Porra, eu aprendi com a galera na coxia. Então, não ter ninguém quando você começa a ter o solo. O solo é bom. Dinheiro. Pra você. Ótimo. De resto, não é mais tão legal. Porque é muito mais... O stand-up é muito mais legal a experiência com uma outra pessoa. Com o feedback de um amigo. De você ver o seu amigo melhorando a cada show. De você fechar e você não conseguir salvar e seu amigo entrar e arrebentar e você falar, pô, então foi redondo. Sabe? Tá em trupe. Exatamente. Stand-up eu gosto disso. Quando eu comecei a ver que, pô, tava vindo a parada... As oportunidades... Eu lembro quando te chamaram pra ser ator do Porta, você tava num show comigo. Foi. Foi mesmo. Lá em Magaça. Aonde? Foi lá. Campo Grande, não foi? Foi. Magaça? É no... Um barzinho lá, cara, que a gente fazia era... Que era tipo de motoca, um negócio assim que tu falou. Magaça do mal, é isso? Não, é porque tu falou lá em Magaça, foi numa casa de maçagaço. É porque a estrada do Magaça. Estrada do Magaça. Estrada do Magaça. E tal. Ele, mano, caralho, acabei de ser chamado pra... Acabei de passar no Porta e tal. Eu acho que também tem um negócio... Tipo... Eu e na BOT, a gente tem um negócio assim, tipo, bem comum. Que é, a gente gosta de fazer stand-up, mas a gente gosta, tipo, como um prazer pessoal também, tá ligado? É isso, divertir com a galera. É isso. E o stand-up, pra mim, sempre foi visto como isso. Tipo, eu preciso subir num palco, me divertir e divertir a galera. Eu acho que o stand-up, hoje em dia, virou uma parada muito mecânica, no sentido de parecer uma fábrica, sabe? Tipo, você tem uma obrigação. Mas é, porque a forma que os comediantes brasileiros começaram a criar comédia, produzir e vender comédia é de uma maneira industrializada hoje, irmão. É, de ter que postar. Relatado, né? Relatado, porque, pô, toda segunda-feira você vem com um vídeo de 12 minutos, 10 minutos e tal. Primeiro, você tem que fazer uma quantidade de show durante a semana bem legal pra você conseguir testar aquela quantidade. Tá um tempo já com esse show tão bem na cabeça que você possa testar conteúdo dentro desse show. É. Só que é isso, eu acabo percebendo que a galera que precisa de mais tempo pra testar não publica e acaba que também não cresce tanto. Então, a gente fica numa sinuca de bico. Tipo, qual é o ideal, sabe? É, porque às vezes eu vejo muita gente que tem um texto muito bom, que é muito foda no palco, mas não tem tanto prestígio porque não posta toda semana. É. Então, tipo, eu não sei se a galera tá indo ver o cara que ela vê toda semana no YouTube ou se ela tá indo ver um show de comédia, tá ligado? É. Eu acho que também o Comedians era uma casa que fazia isso. Chegou a Comedians? Não cheguei a fazer. Quando marcaram, fechou. Caramba! Mas o Comedians era o lugar que você ia pra fazer comédia, tá ligado? Tipo, independente de quem estivesse no elenco, você sabia que você ia ver um show de comédia. Você ia pra ver o show. Sim. O Minhoca hoje é isso. O Minhoca hoje é isso. O Minhoca a galera sabe que é um clube de comédia. É. E eu gosto. É um clube de comédia. Vendo Minhoca lá. Ih, caralho! Ih, caralho! Hahahaha. Ai, Léo Dias! Agora, irmão. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Sabe por quê? Porque eu podia soltar uma agora aqui que ia te quebrar de um jeito. Opá! Mas o quê? É. Fala que a gente corta. Fala que a gente corta. O que que foi? Fala que a gente corta. O que foi? Fala que a gente corta. Eu vou falar no teu ouvido e eu quero o ajoelhado pedir desculpa aí que eu não vou falar alto, tá? Ih, caralho! Ajoelhada foda, que pra mamar, o quê? Ah! Não, mas só foi um, né, uma coisa pra... Pode, pode falar, pô. Não vai sair da minha boca? É com você e ela, porra! Sentou, sentou, caga! Sentou, caga! Não, começou e termina, é isso aí. Mas eu, a responsabilidade suma! Eu não vou dizer que existe um caso de... Daquela velha máxima, onde se... Olha, ó! O pão não ficou na cara! Entendi, entendi! Então, e... Caraca, tava de boa, só que a preparação que ele fez tipo... Não, não, não! Desculpa, meu irmão! A preparação... Cara, ele veio com um pesado psicológico, né? Ele preparou! Eu tô falando até de uma questão de complais! Caralho! Tô muito curioso! Tô muito curioso! Tô muito curioso! Conversa com que letra! Eu não vou... É... Eu não vou fazer... Eu não vou falar nada aqui, porque a gente chegou aqui... É o nosso convidado, ele não pode tratar ele mal! Eu sabia que dá um beijo! Mas a gente vai ficar sabendo, viu, munição? Eu vou deixar isso pra vocês! Caralho, puta! Muito obrigado! É o bão da minhoca! Caraca, esse é o show! Não é pra não dele, não é minha praia! Não é minha praia! Porque não é a praia dele mesmo! E ele vai fazer um show mesmo assim! Pô, mas vai quebrar tudo, porra! Desculpa, eu sou de Maceió! Desculpa, eu sou de Maceió! Desculpa, eu sou de Maceió! Não perdeu! Cara, que filha da puta! O quê? O quê? Nada, nada! O quê? Melinda! Ah, aqui, ó! Hã? Ana... Clara! Escondeu por quê? Por quê que ele escondeu? Não entendi! Eu vi que ele tinha entendido! Ele é cego! O Ed tem o... O Ed tem o... O Ed... Caralho, irmão! Aquilo dali é um ovni! Eu olhei, era um avião! E aí quando eu olhei pra ele tava assim, ó! Aí fez um ovni! Aquilo dali é um ovni! Não é um avião! Não é não mesmo! É um avião! Mas aí tava falando, tipo, o Clube do Meioca é um lugar também hoje da galera ir fazer comédia e assistir comédia! Acontece muito isso hoje! Tanto é que dizem que o show dos elencos estão meio que morrendo, né, mano? É! Porque a galera tá indo pra assistir um cara só e é isso, assim, a galera já sai... É pro público também, parando pra pensar, pra quem quer ver uma comédia, é muito mais fácil você comprar um show do cara que... Do que você conhece! É verdade! Já sabe, tu já é fã e é isso aí, entendeu? Agora, pensando pro crescimento da cena, é horrível, né? Tipo... Mas você que curte comédia aí, que tá vendo esse podcast aqui, pode ir no Clube do Meioca, Clube Barbixas... Total, total! Sabe, tipo, no Rio Retro que... Casa da Comédia Carioca! Casa da Comédia Carioca! Acho que é do Matheus Medi, que é roteirista do Porta dos Fundos! É, então, tipo, qualquer lugar desse que você for, vai ser foda! É maneiro! Antigamente era o teatro do Cândido Mendes! Isso aí! Né? Acho que era o cinema, o teatro ainda tem! E agora reformou lá, tipo, eles tão investindo e tá sendo legal, sabe? É um espaço bem legal pra testar piada! E é isso, mano, é isso que eu tenho tentado fazer agora, mas não esquecendo que eu consigo também produzir outros tipos de conteúdo, e agora eu tô tentando pensar assim... Uma novela, chamarem pra uma novela! Pô, tem uma carinha do galã, não tem... Pô, mas tem mesmo, cara! Tem mesmo! Tem mesmo, meu irmão! Uma novelinha, você é bom a cor, você é bom a mediana! Pô, se tivesse malhação, também! Pô, se tivesse, eu queria! Tá com 25, né, hoje? 25! Pô, tá novinho! Pô, até os 35 dá pra fazer, tomar um suquinho! O Henrique Castelli fez com 40 anos, ele fazia um menino no terceiro ano! Eu tenho 28 e me botaram semana passada no posto pra fazer um cara de 40! Mas aí tu dá pra entender! Não, não! A estatura... Calma aí, galera! A estatura é... Galera, não! Galera, 40? Galera! 42! Não, não! Eu vou sair daqui! Vou na doutora Palmeira! Um abraço, doutora Palmeira! Recalchutagem de cabeça com ela! Doutora Palmeira Santa Rosa! Mas é sério, Rudi, isso aqui é amassado, ó! Ficara de galão! Ele botou... Ele fez implante? Ele botou coisa! É! Ele botou massa! Você pode me mostrar! Ali, ó! Vem, Lelete! Foi muito bom! Lelete tá sempre preparada! Caralho, tu tirou a cabeça achatada! A cirurgia de redução de cabeça! Cabeça de pica do caralho! Bota a mão aqui! Eu quero que você bote a foto do Ed! Vem aqui! Na hora que você botar a mão! Aqui, me dá a sua mão! Eu quero que você bate na sua própria mão! Ah, Lelete! Lelete! Porque ela é editora! Mas ela é menor de idade! É! Mas ninguém pode saber! Tu tem quantos anos? 16, né? Eu? 40! Ela tem 40! E um segredo! Ele tem 40! Aí é isso que eu... Ai, Rudi! Televisão! Também tem projeto ou não? Eu queria, meu irmão! Eu queria, na real... Eu queria... Tipo, agora que eu fiz o Big Brother... Apesar de ser uma coisa que foi legal pra caramba na minha vivência... Eu queria fazer algo mais ligado à minha vivência! Uhum! Uhum! Tipo, sabe? Eu queria fazer algo mais assim, além do stand-up! Sabe? Eu queria tentar, de repente, futuramente, fazer um talk show pra web! Alguma coisa assim! Foda! Seria maneiro! Eu queria fazer, meu irmão! Não tem um... Não sei, né? Vocês me ajudam? Me corrijam se eu estiver errado? Não tem um cara que faz um talk show de negrão! Não! Ou de brasileiro! Não! Brasileiro, não! Ou! Queria pra caralho, tá ligado? Tipo, vai logo! Ao mesmo tempo que a gente gasta, a gente fala dos bagulho que tá acontecendo na sociedade! Um Eric e André Show! Oi? Eric e André Show! Já viu? Depois procura! Depois procura! É meio nonsense! Mas ele também é muito bom! É, eu queria fazer muito essa pegada, assim, meio que... Sabe o Trevor Noah faz lá fora? Sim, sim, sim! Queria fazer uma pegada mais ou menos assim, mas mais pra gastação! E eu acho que você tem a vibe pra isso! É! Tipo assim... Você já teve uma experiência lá no... É! Eu queria tentar! Tu tá em contato pra caralho! Meu irmão, pode... Isso que a galera acha de mim, mas eu sou um cara que eu sou muito tímido, pô! O Nabote... É! É justamente sobre isso, eu sou muito tímido! É mentira, Nabote! Eu sou tímido! É, o Hudson é quietinho, mas você não é tão tímido assim! Mas eu sou quietão, mano! Você é quietinho, mas é... É que eu gosto de... Sabe o mesmo bagulho, mano? Eu gosto de fortalecer conexões genuínas, mano! Que lindo isso! É! Ele é bonzinho! Esse menino... Tá ligado, mano? Por que tu rende um curso pra fortalecer? Que filha da puta! Muito lindo! Tá tudo muito lindo! Mas eu vou te falar, eu acho que você tem... Mas não é, mano! Eu acho que eu aprendi muito isso, tipo, contigo mesmo, Nabote! Porque, tipo, de referência no meu começo, eu assistia muita gente, como eu já falei, mas, tipo, você foi o meu primeiro contato de um cara assim... Pá! E eu via isso... Tu não forçava! E eu acho que eu tento seguir essa mesma linha de não ficar forçando amizade com o cara porque o cara é isso, porque o cara é aquilo! Não, mano! Se você gostar de mim, gostou! É nóis! Não é porque você é diretor, mas pica! Não! Você pode ser, mano, morador de rua! Eu vou te tratar igual e o nosso respeito tem que ser mútuo! Então, assim, esse é o bagulho que me pega, às vezes! De eu não saber muito chegar e falar e tal! Mas, assim, se trocar ideia comigo, eu troco! É que eu fico com o pé na mão, meu irmão! Eu fico, sei lá... Mas tem uma coisa, meu irmão! Eu acho que é tempo também, né? O seu talento já apresenta por si só! Então, tem coisas também que você... É isso! É... Você já está trabalhando! Você já está correndo atrás! As coisas vão chegar! E é isso! Você é bom! Você é talentoso! Você é um cara de gente boa! E, assim, é impossível! Eu quero deixar isso claro! É impossível você não fazer sucesso! Não, pera aí! É impossível! Você não nasceu pro anonimato, rapaz! É, você vai fazer isso! Então, esteja preparado sempre pra isso! Você já está preparado! Agora é só deixar as oportunidades vindo! Você que está assistindo aí, Hudson, e você não... Você tem ideia pra dar programa pra esse cara e não está dando, você é um otário! Aqui entre nós! Chamou o diretor da Rede TV, da Globo, da Bande... Não, só dar... Oi, calma aí! Calma aí! Calma aí! Não! Não, então eu vou falar mais! Rede TV não! Rede TV pode ir! Olha! Olha, ele levantou na frente da câmera! Ele foi abaixado e levantou na frente da câmera! E bem a parte do cu dele! Tá aí, tá aí, pelo menos! E, meu irmão, saiba... Mas tá ligado? Eu acho que é isso! Eu só quero ter esse tempo agora, tipo... Pô, agora eu quero realmente fazer um pouco de stand-up! O que for aparecendo eu vou fazendo e tal... E saiba que aqui a gente tá sempre de portas abertas, pra hora que você quiser, pra divulgar esse talk show, pra divulgar seus trabalhos... É, eu tô querendo fazer agora meu show... Quando tiver o solo pronto... Pô, vem aqui! Volta aqui! A gente tem um negócio... Toda... Pensei que ia apertar sem querer... A gente tem um negócio... A gente tem um negócio aqui que toda vez que alguém vem, a gente desbloqueia um personagem tipo Mortal Kombat! Entendeu? Cada vez a pessoa ficando mais íntima! E pode jogar várias vezes com esse personagem! Então a gente deixa... Eu falo isso por nós dois mesmos, então toda a galera... Cara, sempre que você tiver qualquer projeto, avisa a gente, vem aqui! Volta aqui! Volta aqui! Vai ser foda! E eu quero assistir teu show da primeira fileira! Estaremos lá! Eu agradeço, agradeço! Porque... Pô, meu irmão... Eu tô feliz pra caralho... Porque, na bote... Parando pra pensar, assim... Minha carreira, ela foi rápida! Tipo, eu não tô querendo dizer que eu fiz pouco esforço! Não é isso! Eu me esforcei pra caralho! As oportunidades vieram rápido! Mas porque também eu sempre presei pela excelência, meu irmão! É isso aí! Tipo, eu fazia isso! Show! Tinha show que eu sentia confortável de testar, outros não! Então eu fui fazendo mesmo o certinho! Eu era chato com escrita! Sempre ouviu muito bem! Sempre foi de ouvir! Tipo, eu nunca fui te falar muito! Então eu segui só fazendo isso, tá ligado, meu irmão! E eu tô feliz pra caralho, pô! Feliz muito mesmo! Esse é o segredo do sucesso! Esse é o segredo do sucesso! Isso aí! Trabalhar e esquecer da vida dos outros! Ralar por você mesmo! É verdade! Até que eu moro em Campo Grande! Até chegar pra ver a vida dos outros! Porra, meu irmão! É longe pra caralho! Ou eu vou pro Ash Shop ou pro Park Shop! No máximo! Mas agora você vai vir pra cá! Pra esse prédio! Conversar com a gente! Pô, tô feliz, meu irmão! Tô feliz pra caralho! Tô feliz pra caralho mesmo! Muito obrigado pela... Até tá chegando no fim! Infelizmente! Infelizmente! Porra, infelizmente pra caralho! Mas você vai voltar, pô! Não, vou voltar, vou voltar! Já tenho o telefone da galera aqui! Vou voltar, vou voltar! E eu vou te falar! Pô, cara! Saiba que a gente tem um carimbo com você! Pô, tô tô fã pra caralho! Gigante! A gente também é seu fã! Você mora no nosso coração! Pô, eu quero um abraço também! Porra, claro, cara! Mora no nosso coração! E é muito legal ver o Hudson, assim, brilhando, porque é isso! Quando você olha pra uma pessoa e tem certeza que é de sucesso, você já vê desde muito cedo! Então, cara, você pra mim é um cara de sucesso já! Pô! Saiba disso! E eu vou assistir seu show solo com muito prazer! Vamos, vamos! Vai, vai! Joga um pedacinho do stand-up do Hudson aqui no vídeo também! Joga um pedacinho! Qual o nome da senhora? Oi? Não é Zenayde! Não é essa idade? Não falei nada de idade! Não é Zenayde! Não é Zenayde! Ah! Tu já me conhece! Qual o nome da senhora? Vera! Val! Val e... Não quer falar! Perdeu no bingo, pelo visto! Ali tá... A puta que saiu do bingo e perdeu o bingo! Qual a idade da senhora? 7,3! É indelicada a minha parte perguntar isso? Não, né? Pô! Também eu vi isso aí! 73 e... 60! Tá meu público aqui na frente! Tá meu público aqui na frente! Senhora, a senhora não quer falar comigo? Por que a senhora não quer falar comigo? A gente pode bem tomar um mingauzinho de aveia junto! Conversa comigo! Alguém... Alguém... Alguém traz o marca passo aí, gente! Que é pra... Desculpa, meu amor! Desculpa! Deixa eu dar um beijo aqui na mão da senhora! Deixa eu dar um beijo na mão! Bem no seu tempo! No seu tempo era assim! A galera vinha de carroça, o cara... A gente vai atrás? Alguém? Alguém? Alguém tava no bingo junto com elas? Não, né? Você... O quê? Você não vai a bingo? A senhora também não... A senhora também não... A senhora se sentiram ofendidas... Ela... Elas fazem bingo em casa... Ela não vai, mas traz o bingo até ela, caralho! Pelo amor de Deus! Ô meu Deus! Assim a fralda vai cair, moço! Se inscreve no canal dele! Já curte todos os vídeos! Assiste todos! Maratona com a sua família! Segue ele no Insta pra saber onde é que ele vai tá fazendo show! Não só aqui no Rio, né? São Paulo também! É, São Paulo! Vai tá rodando aí! Logo, logo na sua cidade! Se Deus quiser! E nós vamos pra assistir esse safado! Estaremos lá! Eu quero ver seu irmão... E falar pra ele... Da próxima... Tira a maconha da máscara! Senhoras e senhores! Russo Vitor! Porra! Obrigado, caralho! Obrigado, caralho! Porra, brigadão, teu amor! Porra, meu irmão! Já era pra ter vindo, né, safado?